O Teatro do Brasil contém cinco textos de maior sucesso quando o chamado Teatro de Fratezes Um conjunto de peças na maior parte dos itais que acreditavam na repressão imposta pelo golpe de 64 Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos Liberdade e liberdade, abre as asas sobre nós Das lutas na tempestade, daqui ouçam tua voz Liberdade e liberdade, abre as asas sobre nós Das lutas na tempestade, daqui ouçam tua voz Mas afinal, o que é liberdade? Segundo o funcionário online, liberdade é um substantivo feminino Grave, Felipe, Fletismo, que o povo, o cidadão, a uma nação, oeste como o valor supremo, como ideal Conjunto de direitos que coincidiu ao indivíduo, isoladamente em grupo, em parte da autoridade política e perante o Estado Mas não é liberdade que a liberdade existe Não só existe, como é preto de concreto, que cobre e tem 100 metros de altura E está localizado em Liberty Island, custando 750 mil dólares Para o sol O homem nasce livre, mas por toda parte volta a se aprisionar Mas o que aprisionou? E no entanto é preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar e alegrar a cidade A tristeza que a gente tem Qualquer dia vai se acabar Todos gostou e voltou, a esperança É o povo que dança Contente da vida Feliz a cantar Volteiro Não concordo nem com sua palavra do que dizês Mas defenderei até o ponto do nosso direito de dizê-los Madame Hollande, filhão de nada pela Revolução Francesa Liberdade, liberdade Quantos crimes se cometem em teu nome? Ei, meu irmão Lincoln Pode se enganar todas as pessoas ao um tempo Pode se enganar a duas pessoas ao um tempo Mas não pode se enganar todas as pessoas ao um tempo A minha irmã do Fiat não Pode ter ouvido com a boa batalha A boneca da parte A franja precisa mais de mim do que a franja Pois é Olho por olho, dente por dente Adolf Hitler Bernard Shaw Eu poderei ter Luciano da pobreza Dira Dentes Cobrir e falar Morro pela liberdade Artigo 141 da Constituição do Brasil É a liberdade de pensação do pensamento Winston Churchill Se Hitler invadisse o inferno Eu apoiaria o demônio Libertad, liberdade Onde é em progresso 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 Abaio Braga Um jovem de 25 anos Negro, curador do Rio de Janeiro E prefeitou a escola até 57 Para as novas dos animais O cara informou a atividade Nos corregos Onde é na rua No casarão Onde guardaram as duas atividades O rapaz encontrou Uma garrafa de água sanitária E outra Que se fez Na matéria Ao lado das escadas Do local Maluco! Ao sair de lá Rafael se deparou Com uma conclusão Generalizada O ato foi atendido Em via a copa Das confederações Havia reunido 300 mil pessoas E terrível em contato A polícia militar Disparava bombas De gás da picogênia E dispensava o hospital As bombas Atingiram até mesmo Delegacia da criança Da adolescentivítima Exatamente em frente Ao local Onde Rafael estava Rafael balado Com policiais Bora, né? Bora! Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa De polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa De polícia Elevado para a delegacia Com a justificativa De que o sumardir As que possuíam Eram para fazer Um pouco termotório E ativizar ainda mais A manifestação Lássica O antigo comissor O antigo comissor O antigo comissor O antigo comissor Ah, neguinho Então você Que estava fazendo Uma bomba Para botar a filha Na manifestação E já estava Polícia para quem? Claro que não, senhor Encontrei que tudo fechasse Mas quando cheguei aqui Estava tudo aberto Então você Está dizendo que Meus homens Querem que me dasse Favelado como você? Não, senhor Nada disso Você acha que Um quadralado como eu Iria fazer Uma bomba Molotov Com água sanitária Em uma garrafa De plástico De modo que Quando fosse atirado Não quebraria Não causarão Cêndio? Lado técnico Da Polícia Civil A testou Óbvio Água sanitária Não pode ser utilizada Como material De norma O desinventor De postura É esse sujeito Que estava Tinha no máximo Minima atitude Para funcionar Com o corpo Da nossa Ainda assim O documento Conclui Que ambos engenhos Foram confeccionados Com a intenção De funcionar Como corpo técnico Autórico Mesmo aquele Sendo feito Com água sanitária O laudo E depoimento Dos policiais Limon Irmãos Do juiz Guilherme Tito Em Paulo Duarte Resolveu Condenar Rafael Braga Assim quanto De reclusão Um grupo De advogados Se sensibilizou Com o caso De Rafael E passou A defender Contratando-o Como auxiliar De serviços Gerais Conseguiu Então O regime Cine América Porém Sua pai Vandeu Muito Vocês são mais Para a esquerda Para a direita O Estado Desmarre De cima Para baixo O ato Que deu a praia A 10 dias Para a solidariedade Um mês depois Perdão senhor Sei que estou Atrasado Não tive intenção Meu mãe Estou doente E tive que cuidar Quer perdão Interno Pede perdão Para Deus Bona Solidário Bona Inconformado Com o Congresso Senado Com a abolição Apelo Surgiu Pou 32 Bora Pera 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 Tal Atitude Deu a Rafael A sua Refeição Pode Viver Com o Feito De Fechado E Foi Atratada Em primeiro momento Porém A decisão Foi instituída E Rafael Pôde voltar A trabalho Após Muitos Vícios Lutas Rafael Estou Outro Com o Sancholeiro Leitor Deu a Acompaçou com essas sete mãos. O famoso Rafael Braga! Quem queria, hein, ladrão? Solto e a esta hora na minha rua. É, senhor. A liberdade cantou. Mas precisa ir a batalha. Com licença, vamos de ouro. Vamos de ouro. Tem droga? Não, senhor. Eu não tenho. Tu não tem droga? Não, ele não vai ter, parceiro. Agora ele não vai ter. Olha só, o Rafael Braga em 33. Eita, Rafael. Bora, levanta, né? Dando! Rafael Braga é preso novamente por um crime que ele já conhecia, a injustiça. Mesmo após uma tradição em buraco nos depoimentos dos policiais, Rafael pode ficar preso e já se passaram quatro anos. 60% dos jovens negros de periferia sem antecedentes criminais já sofreram alguma violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é vivo negro, mais um sobrevivente. Eles querem alguém que vem, de onde nós vem. Seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca repite. Fim já que esqueceu a coisa toda. Eu quero que eles se fodam. Fim já que eles se��고am. Como bebê desta bebida larga, da grande dor floria lá bruta. Mesmo calado nunca resta o peito, silencio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue. Um edifício a todo acalado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento. Na arquivancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Divino tinto de sangue. Vivoque, afasta de mim esse cálice. Associações de pesquenção. Vivoque, afasta de mim esse cálice. Vivoque, afasta de mim esse cálice. Capfertitiøm. Teste de naano. Trata de mim esse cálice. Gustavo está bem�edei. Teste é o que tipo de sangue. Entra seja bem�ede. O poder se afetava sobre a ponte e assumir a nutrição constante de prazer, a diminuição da estrutura, a deformação dos celestes, a insuficiência de 8 anos, a relícia e a prematura, a relícia, a anemia e a tuberculose. Hoje, a atividade da Unesco demonstrou que o brasileiro de algumas regiões do Nordeste e a supernutrição constante de prazer, a diminuição da estrutura, a deformação dos celestes, a insuficiência de 8 anos, a relícia e a prematura, a anemia e a tuberculose. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, daqui ouçam tua voz, liberdade, liberdade, faz gratidão. Não! 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 É isso que oferece todo mundo, não somente com a comunidade anti-media, mas com os treinos e mulheres. E até a sua forma de falar, é motivo para ser o bebê. Nós precisamos ter esperado com a idade e agora isso que eu acredito é que a gente está buscando a gente não está chegando. Mas amor, você tem que não assumir. Cara, se eu contar para o meu pai ele vai fazer um maior escândalo. Mas você tem que não assumir. Sério, 21, liberdade. E você tem que falar alguma coisa se a gente machucar? Eu vou estar passando para sempre. Pai, vocês não têm uma conversa. O que foi, filho? Não vem me dizer que você está graça. Não, grava o quê? É uma coisa muito mais simples. Me conte. Tem um tempo já que eu estou tentando te falar que, bom, eu posso diga outros. Estamos juntos. É o quê? Não é uma produção grava. Você não precisa... Não, não, não. A gente está deixando... Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Calma, não é assim. Não, não. 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 E apesar de tudo, eu ainda creio na bondade do amor. Amém. 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 Areia, argila, lápis de coco e papel, a roda gira fazendo com que a terra toque o céu. Corre pra lá, corre pra cá, cai e se levanta no mesmo momento. Liberdade pra viver a casa sentimento. Mas o mundo tantas vezes fica cinza, armas, balas, cédulas, caveirão, luxo, acúmulo, desperdício e opressão. Poder adorado, coração angustiado, ódio multiplicado, medo projetado, inimigo criado, número aumentado, capital livre, corpo aprisionado. Pessoas solidárias no meio da multidão, e quem não tem a cédula de papel pode até ficar sem pão, sobra ruída, cresce a fome. É o ideal da civilização, aqueles que perderam a sua infância, a sua liberdade, venderam o seu coração. O mundo precisa de justiça, respeito, democracia e esforço para o local. Quem sabe assim ele possa acordar. Chegou a hora de seriamente brincar. Correr só pelo grito da liberdade que a humanidade há de suspirar e livre nova esperança. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos. Distantes de tudo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Rafael Braga, foi solto, e prisão domiciliar. Mas cabe a nós, sociedade. Mas cabe a nós, sociedade. Dar ferramentas e oportunidades para ele. Um preso custa treze vezes mais do que um estudante. Essa conta não fecha e não vai fechar nunca. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos nos importar. O que foi escondido é o que se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu. Nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Agora, nós precisamos nos importar. Nós nós precisamos nos importar. Obrigado.